E aí, Tov, minha caneca está vazia. Você quer dar um pulo até lá dentro e me trazer mais uma? Não posso sair daqui enquanto o sol não estiver fora. Uma hora. Falta 40 minutos ainda. Por que não vai lá você mesmo? Não ficaria bem. Você é o chefe da estação. E o chefe da estação deve servir a gente. Eu sigo os cavalos. E o pessoal que mostra os cavalos? Eles que se arranjam. Não quero discutir isso. O carro que vinha do Reno não fez gol de ação. Eu tive que passar aqui a noite. Dormindo na palha. Mosquito me mordendo. E você roncando. Ainda por cima, tive que acordar quase de madrugada para fazer o café. E eu, conforme o costume, tinha de dar comida aos animais. Parece que escutei um cavalo. O curral está cheio deles. Esse me pareceu longe. Foi do outro lado. Será que esqueci a porta do curral aberta outra vez? Não era de admirar. É. Você não podia dar um pulinho e ir até lá para ver o que é? Tá bom. Prometo fazer isso assim que tiver força de novo. Quanto tempo demora? Oh, uma hora. Talvez duas. Os cavalos vão todos embora até lá. Eu também acho. Esta é a terceira vez que isso me acontece nessas últimas duas semanas. Ei, que diabo é isso? Eu também acho que isso me acontece. Eu também acho que isso me acontece. Vocês não vão embora assim, Tomy? Vocês não vão embora assim, Tomy? E eu, que babagem você pode fazer? Ela iria deixar ele se ir embora? Não. Não iriam muito longe. Não procure falar agora. Você podia ter ajudado. Eu nunca pensei que você fosse um covarde. Não ia adiantar reagir contra eles. Depois conheço um deles. O mais baixinho é Bill Landers. Ele não vai poder fugir, eu sabendo quem é. Tommy. Quem é? Tommy. Tommy. Eu não o chamei de mentiroso, só quero que tenha certeza do que você está afirmando. Eu sei o que digo. É difícil acreditar. Se alguém viesse aqui a uma hora e me perguntasse o que achava de Bill Landers, eu diria que é um ótimo rapaz, tem uma bela esposa, boa reputação na cidade, é um bom negociante. Adam, você tem negócios com ele, não tem? Temos ações na mesma mina, com mais duas pessoas. Prova que você também o julgava bem. A única coisa que se pode dizer de Bill Landers é que... Que tem boa pontaria, mas... Se pode dizer o mesmo de mim, se quiser. Isso é. Que é melhor que muitos com a arma. Eu sei como ele é bom. Eu respeito sua opinião, Adam. A cidade também. Você é um Cartwright, mas se por acaso estiver enganado sobre isso, vai causar muitos problemas. O pessoal vai dizer... Que Bill tinha direito de ir atrás de você, arruinou seu nome. Quem quer que eu faça? E desminta isso? E esqueça que o vi matar Toby? Não, Adam. Só quero que você tenha toda a certeza de que foi ele mesmo que você viu o matando antes de começar essa encrenca. Pois eu tenho toda a certeza. Pois então, você quer ir comigo agora e ver isso na cara dele? Vamos. Roy, o que você está vendo? Vamos para a cadeia, Bill. Mas por que? O que foi que eu fiz? Quero falar com você sobre a morte de Toby. Eu não sei nada sobre isso. Alguém disse que reconhece você. Reconhece a mim? Como assim? Diz que você o matou. Agora vamos. Espera aí, Roy. Isso não é sério. É sério. Bem por bem ou não? Quem é que disse que eu matei Toby? Fui eu. Adam? Você está errado, Adam. Não, Bill. Não estou. Reconheci você no momento em que o vi. Toby morreu pouco depois do seu tiro. Vamos. Adam, chamar alguém de assassino sem prova positiva... É uma terrível injustiça. Mas acusar um amigo... Tenho a prova positiva. Vi um homem morrer, conheço quem o matou. Acha uma injustiça não querer ver o assassino livre? Então você conhece o homem que o matou? Como o conhece? Como o conheço qualquer um. Já o vi antes. É Bill Lander, tenho certeza. Ele tinha um capuz sobre a cabeça, não foi o que disse? Sim. Ele usava alguma roupa especial? Não. Viu uma cicatriz ou algum sinal na mão? Tinha arma enfeitada? Alguma coisa que o marcasse? Não. Mas se não havia uma só marca e tinha um capuz na cabeça... Como estar tão certo de que era Bill Lander? Eu reconheceria mesmo se usasse o capuz até o tornozelo. Adam, isso não é prova. Não é uma evidência. Não basta para a acusação que fez. Se pudesse um capuz em sua cabeça... E um capuz na cabeça deles dois... Não faria diferença a roupa que usassem. Saberia quem eram... Rosely ou Joe eles e ninguém mais. Tem de haver mais. Como assim mais? Um motivo para o roubo. Bill Lander está vivendo em dificuldades. O bastante para roubar... É sócio dele, deve saber. Eu não sei. Não sabe. Diz que ele matou o Top. Durante o tempo que conhece Bill... Viu o perder a calma chegando à violência, ao crime. Não, acho que não. Mas ainda assim acusa-o de roubo e assassinato. Você afirma que ele é culpado. O que é que espera de mim? Que desminda? Que esqueça o que sei? Quero que reconheça a dúvida que terá o pessoal da cidade. Não me importam suas dúvidas. Eles não estavam lá. Eu estava. Sei que Anders matou o Top e... Vou levar o caso até o fim. Pai, eu não sei por que o senhor é tão severo. Até parece que nem acredita nele. Adam só faz aquilo que acha direito. Eu tenho que ser severo com ele. Pelo jeito ele vai arranjar um bocado de incremas. Mas se eu o convencesse, se o sacudisse... Talvez Adam não esteja tão certo na acusação. Mas se ele manteve sua convicção perante mim... É porque é muito forte. Porque tem certeza que vai mantê-la perante todos. Vamos, vamos. Não posso passar a tarde toda aqui. Tenho um trabalho de uma semana para fazer hoje. Me parece que se você quer fazer um serviço... Tem que se esforçar realmente. Trabalhar e melhorar. Como se pode melhorar quando está tudo atrasado? Pode comer mais. Engordar. Pesar mais que logo alguém vai querer... Que você derrubar um poste com a cabeça. Olha, Adam, você fica fazendo graça comigo e... E depois vai ver uma coisa. Bom dia. Adam, vim dizer que você estava errado... Quanto ao Bill Anders ter matado Tommy. Não estava errado. Eu acho que sim. Foi uns 20 minutos depois do amanhecer em Gold Springs. Não foi o que disse? Exato. Mas eu tenho testemunhas que viram Anders em Virginia City... Menos de duas horas depois do amanhecer. Eu tive que soltá-lo. Anders não podia estar em Virginia City... Hora e meia depois de matar Tommy. Pois é. Não podia ir tão longe em tão pouco tempo. Isso prova que ele não esteve em Gold Springs. Acho que é o contrário. Prova que ele não estava em Virginia City. Mas, Adam, eu tenho testemunhas. Testemunhas podem errar. Mas as testemunhas de quem falo são a senhora Cramer e a Fidler. Não se encontram duas senhoras mais respeitáveis em nenhuma parte. Nesse caso, acontece que você se enganou. Mas eu não me enganei. Mas podia se enganar. Você é humano. Tem olhos humanos, cérebro humano e opinião humana. Por que não admite que cometeu um erro humano? De um homem do tipo de Anders. Alguma coisa fez pensar que era ele. Pensou que era Anders. Mas não pode estar tão certo assim. Ora, pai. Claro. Claro que sou humano. Cometo enganos. Mas dessa vez, não. Eu vi Anders matar Tove. E é a verdade. Nada do que diga mudará. E as testemunhas, rapaz? Podem ter se enganado honestamente. Todas as duas? Se as testemunhas não mentem. E não se enganam. Só resta uma resposta. Anders matou Tove em Gold Springs. E veio a Virginia City em tempo que as testemunhas o vissem. Adam, são 25 milhas de Gold Springs e a Virginia City. O caminho é uma serra mais torta do que perna de cachorro. Não há cavalo nem cavaleiro que possa fazer o caminho em hora e meia. Tem que estar errado. Eu vi Anders em Gold Springs. A senhora Cameron e a filha o viram em Virginia City hora e meia depois. Ele deve ter feito a corrida. Adam, você está enganado e não viu Bill Anders em Gold Springs. O que fazemos com ele? Espere um minuto, um minuto. Ouça, Adam. Conheço Jim Beckett do Correio Expresso. Conheço-o bem. Não acha que é o melhor cavaleiro e possui os melhores cavalos do território? Acho. Pediremos a Jim Beckett para fazer a corrida. Será um teste amanhã. Leve uma hora ou três, sabemos que ninguém fará mais depressa que ele. Se fizerem tempo, então estou certo. Eu topo isso. Venham à cidade amanhã para assistir. Enquanto isso, arrume uma boa desculpa para dar a Bill Anders. Não são vinte e cinco milhas até Gold Springs, nem vinte e oito milhas. Se for um pé mais que vinte milhas, eu faço isso de joelhos. É mais para trinta que para vinte. É o que eu digo. Deviam medir antes de apostar. Como vão saber se ele ganhou ou não? Afinal, a distância não tem importância e sim ou sobe e desce. Aquela serra mata um canguru. Eu só digo é que se Jim Beckett não aparecer, isso vai provar que o Cartwright está mais errado que um cavalo de cinco patas. Adam, disseram que você estava aqui. Eu insisti para vir falar com você. Afinal de contas, somos amigos há tanto tempo. E eu lamento o que está havendo, Mary. Não tanto quanto eu, Adam. Se não fosse por Mary, eu já teria resolvido isso. Homens. Os homens são tão idiotas às vezes. Não você, Adam, mas meu marido. Parece pensar que a arma é resposta para ti. Ela mostrou-me a razão. Disse que um homem decente não faria exceção a um amigo se estivesse envolvido num crime de morte. Você é decente mesmo, Adam. Pensou ter me visto matar Toby e manteve isso até provarem um engano. Não devo culpá-lo ao falar mal de você. Devia admirá-lo. E admiro, Adam. Deve ser mesmo horrível chamar um amigo de assassino. É verdade, Bill. É horrível. Pois bem, então... Vamos deixar assim como está. Faltam só mais uns minutos. Creio que tudo será bem. Não se preocupe agora. Sabe, nós estaremos rindo disso antes do fim do dia. P₨... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda é ele! O rapaz do Expresso! O rapaz do Expresso, pai. A CIDADE NO BRASIL 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 Quer que me enforguem. Me quer morto e fora do caminho. Por quê? Verá alguma coisa sobre a mina que eu não saiba? Um meio de ouro, talvez? Um novo meio de prata? Sabe que não. Eu sei. E sobre a minha mulher? É uma linda mulher. Uma mulher mais linda nas redondezas. É muito amigo dela, já que estamos falando disso. Amigo demais. É ela a razão de tudo isso? Para que vocês possam ficar juntos? Me dê a sua arma. Não, Bill. Você mesmo provocou isso. Sammy, dê-me a sua. Não, Sammy. Não faça isso. Daqui, Sammy. Adam, é melhor ir embora daqui antes que você morra. Não faça isso. Adam, até onde deve um homem ir para cumprir uma obrigação moral? Ele chega a um ponto onde diz, Eu fiz tudo o que as pessoas razoáveis esperam que eu faça. Este é o fim. Acabei. Você vai chegar a esse ponto? Acho que não. A menos que... Que fosse mesmo o fim de tudo. Sejamos de um ponto mais próximo. Exceto por seus irmãos. Você está sozinho nessa história, não é? E o meu pai. Precisa me fazer essa pergunta? Acho que não. Em todo caso, Todos que você conhece, Os xerifes, Os negociantes da cidade, As donas de casa, As crianças, Todos pensam a mesma coisa. Acham que você está errado sobre Anders. Eu sei. No entanto, É em relação a estes Que você cumpre a obrigação. Não é? Acredito que seja. Não reclamariam se você Decidisse parar agora. Para eles, Você quer destruir um homem Que a maioria gosta. Eles preferem que desista. Também é verdade. E? E vai fazer? Eu vou pensar e... Talvez... Acabe um covarde maior Do que qualquer um imagina. Que bom que você veio. Eu estava com medo Que não recebesse meu bilhete Ou... Ou... Não viesse mesmo assim. Vim assim que recebi o seu recado. Obrigada. Senta aqui. Eu... Eu tenho tempo para dizer Que nem sei por onde começar. Sente ir pelo começo. É claro. O bom e sensato Adam Que sabe sempre o melhor. Adam... Eu quero lhe pedir um favor. Favor especial para uma velha amiga. É você a velha amiga? Adam, quase todos na cidade Sabem muito bem Que Bill não é o homem Que matou Toby Parker. De fato... Você parece ser a única pessoa Que não aceita esse fato. E aí? Sabe Bill... Vem tentando há muito tempo Erguer-se um pouco Adam. No sentido comercial. Eu tentei ajudá-lo. Acho que ele tem muito boa chance. Mas você é Adam, Tartu Wright. O que você disser, qualquer coisa Mesmo que se engane honestamente Irá influenciar as pessoas Até certo ponto. E continuar dizendo Que Bill matou Toby Parker Isso seria o fim De todas as suas chances. O que quer que eu faça, Mary? Adam, pare de dizer isso. Embora esteja certo. É, Adam. Diga a si mesmo Enganei-me Enganei-me honestamente Enganei-me mesmo Não fará isso por mim Está pedindo demais, Mary Eu tenho que... Adam Adam, Adam, Adam Você sempre gostou de mim, não, Adam? Sempre gostou E eu sinto mesmo por você Quer você saiba ou não Adam Podíamos estar mais juntos, Adam Se tivermos cuidado Não adianta, Mary O que fez foi confirmar Que Bill é culpado Sinto muito É aqui? É Me parece que se pode deixar a estrada aqui Descer lá para baixo Dar a volta pelas pedras E seguir pelo norte Acho que isso corta cinco ou seis milhas É sim Isso se o cavalo conseguir passar Vamos dar uma olhada Ei, Adam Aqui Pista fresca Dois cavalos passaram por aqui Podia ser qualquer um Vamos descer e ver de onde tem Vamos agora Vamos Ei, Adam Vem cá A carcaça Está com o jeito de que correu até morrer Vê como suou? Pode ser Está melhorando a cada hora Não está esquecendo nada? Não tem perigo A marca do cavalo será fácil de ver Está bem, Adam? Rasgou a camisa e um pedaço de pele só Deve estar naquelas rochas lá em cima É Ei, acho que já vi Pode deixar o assustado Não tem perigo Quem é? Estilhort O que é que você acha disso? Ele era o outro Nunca pensei que fosse ele É Bom O melhor é levar ele para a cidade O xerife não pensou nisso também É Está bem, Adam Está bem Eu vi e sei perfeitamente Que Art Stewart Vai dizer que me enganei de novo? Que Art Stewart Nada teve a ver com o roubo E a morte de Top Não vou É claro, claro A marca no cavalo diz que era de Stewart E não ia fazer a emboscada Se não tivesse uma boa razão Mas o que é que eu vou dizer? É que você tem um bocado de sorte Sorte de achar o que achou e Muita sorte de estar vivo E também vou lhe dizer que se deixassem o xerife fazer o trabalho do xerife Ficaríamos todos muito melhor É isso que me incomoda? Não, não é Sabe por que seu pai está aqui? Porque eu chamei É por isso Algo chegou ao meu conhecimento Que avalou a minha fé na natureza humana E eu não soube para onde me virar Por isso chamei-o aqui para um conselho Bom, o que é? É Mary Anderson Ela veio aqui E contou-me o que você tinha feito com ela E eu juro que nunca fiquei tão chocado em toda a minha vida E logo você, Adam E o que Mary Anderson disse Bom, ela estava sentada nessa cadeira onde você está E as lágrimas lhe rolando nas faces Arrasada e pedindo a morte Uma jovem decente e muito bem casada Adam, como é que você pode fazer uma coisa dessas? Ei, espere um momento, vai Eu já disse isso antes É completamente ridículo Não acredito numa só palavra Pode ter razão, Ben Mas o pessoal dirá que a razão pela qual Adam Acusou o Bill da morte de Toby Era para tirar Bill do caminho para ele ficar com ele E agora se acalma, está bem? Concordo em criticar a teimosia de Adam Saiba que eu critico isso também Mas isso é uma tolice Pura tolice Está dizendo que Mary Anderson mentiu para mim? Você estava mentindo Ela sabia que Bill estava fora aquela manhã Sabia que ele e Arte roubaram o dinheiro E também que Bill matou Toby Mas se esse não é o camarada mais teimoso que já vi na minha vida É porque você é o pior Bill Landers não matou Toby E tenho duas testemunhas que já provaram que ele estava em Virginia City Na hora que o crime foi cometido em Gold Springs E ainda mais Tem o homem que matou Toby dentro da cela atrás das portas Se não for, Bill Landers prendeu o homem errado Aí está Sammy A Sammy admitiu a culpa? Claro que não Esperava que admitisse uma coisa que o levaria à porca E sobre as moedas de ouro? Encontramos mil e quinhentos dólares daquele dinheiro sob o colchão no quarto dele E o que foi que ele disse quando acharam? Exatamente o que já se esperava que ele dissesse Que não sabia nada disso Pois ele disse a verdade Sammy não roubou o dinheiro e nem matou Toby Anders o fez e escondeu o dinheiro para Sammy parecer culpado Pois sim que ele fez Ouça, Sammy cabe na sua descrição, né? Tamanho certo É, o tamanho certo Era empregado de Stuart Não seria justo que o ajudasse no roubo? Então por que diabo tem tanta certeza que não foi ele? Porque foi o Anders Bem, ele é seu filho Você quer pôr juízo em sua cabeça? Hum, pura perda de tempo, Roy Difícil mudar de ideia quando ele fica com esse olhar E ainda mais, quando pode estar certo Senhores, acho que para mim por hoje já chega de cartwright É meu emprego, é meu dever proteger suas vidas, mas não posso Não vou discutir mais com vocês Vai funcionar a lei De agora em diante, fique longe daqui Afaste-se de Mary Anders e cale a boca sobre Bill Anders É uma ordem, está me ouvindo? Estou Leve ele daqui E se eu fosse você Ia com ele para bem longe Porque não viverá muito tempo Se ficar por aqui E se eu fosse você Ah會 E vamos fazer algo Pra mim E lembrar Você pode dar um pouquinho Valeu O nome Você pode dar um pouquinho Obrigado. Adam, pai, sentem aqui e tomem uma cerveja. É uma boa ideia. Aqui estou, Adam. Eu sei por que você quer me levar para a forca. Sei tudo sobre você e Mary. Me contou o que andaram fazendo. Vamos lá para fora para você ver o que eu lhe faço. Pois não, Bill. Sac. Não. Seu covarde descarado. Não. Covarde, traiçoeiro, ladrão, mentiroso. Não. Levante-se como um homem ou vai morrer onde está. Não vou sacar contra você. Eu vou contar até três, Adam. Depois vou sacar. Eu não estou brincando, não. Vou contar até três. Experimente contar até um, Enders, e eu acabo com você. Não vai haver tiroteio hoje. Ben, leva seu filho embora. Vamos indo. Vamos. Então? Não tenho nada a dizer. E você? Não seria uma briga justa, Adam. Ele é mais rápido no gatilho. Não adiantava morrer. Entretanto, acho que eu devia ter tentado. Eu não sei. Vamos dizer que você teve medo. Estariam certos. Mas eu não desejava três mortes. Como assim três? Matou Toby Parker. Uma. Se me matasse, seriam duas. Eu morrendo, enforcavam Sam Yates. Seriam três. Agora digam-me, o nosso orgulho existe três mortes? Eu não sei. Darei uma chance a Enders mais tarde. Mas agora eu vou provar que ele matou Toby. Como vai fazer isso? Vou começar fazendo o caminho de Gold Springs, a Virginia City, em uma hora e meia. de um milho. Exatamente de oito horas. No meu também. Está a caminho. Está a caminho de se matar, tentando fazer a mentira parecer verdade. Estarei no hotel, se precisar de mim, antes de passar hora e meia. Está certo, Beto. Pensava que eu não fosse chegar a tempo. Estou aqui. Conhece o lugar em Birch Creek? Passei por lá quando cheguei. Vê-se um bom pedaço da estrada de lá. Pode parar no Cartwright lá de cima. Você está me pagando para isso? A caminho, então. Eu ouvi tudo, Bill. Não vou deixar que faça isso. Não, outro crime não. Não vou deixar. O que é, Mary? Consciência ou medo? O que seja tarde agora. São os dois que estão me incomodando, Bill. Minha consciência e meu medo. Desde que Adam Cartwright acusou de matar Toby. Eu não vou discutir com você, Mary. O que passou, passou. E o que passou não pode voltar mais. Eu só fiquei sabendo de Toby quando ele já estava morto. Mas sobre isso eu sei. Está bem, Mary. O que você quer fazer? Contar ao xerife sobre mim? Perver o seu maldito na forca? Então, o quê? Viver o resto da vida com isso? Você viu? O quê? O quê que você faria sem mim o resto da vida? O quê que você faria sem mim o resto da vida? Eu vim! Eu venci nem que.. O que você vai deixar de ser cansado? Eu não vou deixar de ser BUCH FEMERE COMO A CIDADE NO BRASIL Está dez minutos atrasado. Vou puxar mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Pai, pode me dispensar de ponderoso O bastante para eu ir até Willow Creek e voltar? Bom... Eu acho que... Se vai haver um casamento tem que haver uma noiva Espere aí... Eu não posso pedir que alguém faça uma coisa dessas. Ah, Sr. Prescott, para isso existem uns amigos. É só me dizer onde encontro. Será um prazer. Obrigado, Ross. Ouça. Chama-se Lottie Hawkins. Mandou-me o mapa do local onde mora. Bom, imagina o que estará com medo. Ela não me conhece nem nada. Diga-lhe que sou boa pessoa e serei um ótimo marido. Diga-lhe que mal posso esperar que chegue para o casamento. Não se preocupe com isso. E, Ross... Paga para mim. Sã e salva. Vou... Vou... Cuidado, coquinha cabra. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Então, é. Deve ser Dona Lottie Hawkins. Ah, sim. Como foi que... Você tem o Sr. Prescott. Ora, claro que é. Vem, vamos entrar. Você mora aqui sozinha? Claro. Vem, vamos. Entra, entre. Ei, elas vão entrar também. Oh, Sam. Vem, vem. Sam? Sam é uma cabritinha. Eu nem tive tempo de me arrumar, sabe? Eu não esperava assim tão cedo. Mas, por favor, sente-me. Obrigado, moça. Eu tenho... Por favor. É que eu tenho uma má notícia para lhe dar. Eu... eu já tinha medo disso. Sei o que está querendo dizer. Você não gostou de mim. Nada disso. Eu gostei muito de você. Gostou? É claro. Bom, eu estou muito contente de saber disso. Porque eu estava imaginando como você seria. E devo dizer que eu... Eu estou satisfeita. É sobre isso que eu tenho que lhe falar mesmo. É... eu não sou o Walter Prescott. Ah... não é? Não, senhora. Sou o Ross Cartwright. Walter teve um acidente. Nada sério, sabe? Mas feriu a perna e o médico mandou ficar de repouso. Então, eu me ofereci para vir aqui buscá-la. Está... está ficando tarde. Será que seus pais não se incomodam se eu passar aqui esta noite? Oh, eu não tenho ninguém. Mamãe e papai morreram. Morreram? Sim. Então, você mora aqui sozinha? Sim. Oh, mas eu tenho CNN. São minhas duas cabras. Oh, você deve estar com muita fome. Eu vou buscar lenha para fazer... Ei, não, não. Eu faço isso. Por quê? Ora, porque isso é serviço para homem, não é serviço para mulher. É mesmo? É claro. Eu nunca percebi que havia tanta gente só no mundo. E o senhor, senhor Cartwright? Não, acho que nunca pensei nisso. Minha família é tão grande que quase nunca estou sozinho. Às vezes, gostaria até que eles me deixassem em paz. Eu diria que o senhor tem muita sorte. Eu sempre pensei que era... Está chovendo. É? Tenho que ir buscar a CNN para dentro de casa. Ei, elas vão ficar aqui dentro? Claro que vão ficar. Senão elas vão morrer lá fora. Oh, não. Continue tomando o seu café. Eu vou buscar a CNN. Obrigada, Ross. Não é um sinal. Não. Então vai ter muita gente. Season 1. Não vai ter uma espécie deаться наверное. Não vai ter uma espécie de sangue, não vai ter ela. Não vai ter uma espécie de sangue. Está confortável, Ross? Sim, moça. Estou bem. Ross, eu estou tão envergonhada de ter posto aquele anúncio na revista. Mas é que eu estava tão sozinha. Eu ia passar a minha vida toda, cada vez mais só. Não, não há nada. Nada do que se envergonhar. Eu acho que não há nada mais triste do que viver uma vida sozinha. Sem ninguém se importando com a gente. E a carta do Sr. Prescott foi a única que eu recebi. Quase desmaiei quando ele me pediu em casamento. Como é ele? Ele é uma ótima pessoa. Ótima, ótima pessoa. Se quer saber, vocês dois fizeram um bom negócio. Espero que sim. É. Ross, você já ouviu falar nos Cavaleiros da Távola Redonda? Os o quê? O rei Arthur e todos os cavaleiros e damas, eles viveram na Inglaterra, há uns, há talvez mil anos. Eles se chamavam Cavaleiros da Távola Redonda. Eles eram tão valentes, tão nobres e tão, tão, tão cavaleirescos. Eu adorava quando minha mãe diz suas histórias nos livros. E minha mãe era professora. Você sabia? Ei, Lott. O que aconteceu com a sua mãe? Bom... Dizem que ela morreu de febre, mas isso não é verdade. Ela morreu de trabalhar, ela é que arava, fazia tudo. O papai dizia que a mulher é que tinha que ficar trabalhando enquanto o homem saía para procurar o que comer. Mas o que lhe ia procurar mesmo era a bebida. Bom, de agora em diante as coisas vão ser mais fáceis, muito melhores para você. Eu costumava ter uns sonhos tão bobos, de ser levada nos braços por um, um belo e romântico jovem que vinha cavalgando pelo oeste. Mas agora eu vou me casar com um homem de quem só recebia umas cartas. Um homem a quem eu nunca vi, né, Cunha? Ora, bolas. Olha aí. Temos um poema a esse respeito. Gostaria de ouvi-lo? Sim. Minha casa é construída de chão batido e as paredes foram erguidas de acordo com ele. O telhado não desce, é reto e lento. E eu nunca me molho, se a chuva não cai. Boa noite, Ross. Boa noite, Lott. Ó jovem Loquimbar, ele veio do oeste. Por toda a fronteira não havia outro melhor ginete. A não ser sua boa espada, outra arma não possuía. Sempre desarmado e sozinho ele ia. Mas eis que se apeia em Etherby Gate, um janota que veio depois. A noiva consentiu e o tardio no amor, e perdulare na guerra, desposaria Bella Ellen e não o bravo Loquimbar. É muito bonito. E gosto de ouvi-la ler também. Obrigada. Rosa, o Sr. Prescott se parece com você? Acho que sim e que não. Mas posso dizer, é um belo cavaleiro. Vai tratá-la com todo o respeito e honra que você bem merece. Mas, ele se parece um pouco com você? O Sr. Prescott? Não. Agradeço a sua boa estrela por isso também. Não. Acho que o Sr. Prescott é. É um cavaleiro muito elegante. Acho que todos estão comparados comigo. Eu não diria isso. Eu acho que você é um dos homens mais simpáticos que eu já vi. Talvez. Olá. Olá. A nossa comida acabou e... seu café está cheiroso. Poderam nos dar umas xícaras? Pois não. Podem ver. O café está ali. Podem-se servir. Temos feijão também. Estão com fome? O que tem aí? Deixe os meus livros em paz. O que tem aí? Deixe os meus livros em paz. O que tem aí? Uma gatinha selvagem. Ela é demais para você. Me deixe em paz, seu bruco. O que tem aí? Acho que nos livramos deles. Você foi maravilhoso, Ross. O quê? Me protegeu quando disse que podia custar sua vida. Esses gambás... Os covardes são todos iguais. Qualquer um faria isso? Não, qualquer um não, Ross. Não como você fez. É melhor ir dormir. Eu quero que você esteja amanhã bem bonita quando chegarmos ao rancho do Sr. Prescott. Vai ver que lindo o rancho. Boa noite, Ross. Boa noite. Vou lhe preparar uma boa cama com os galhos do Pinheiro. Acho que vou passar a noite junto da fogueira. Caso os dois gambás tentem voltar, eu estou de olho. O que é que vocês fazem aqui tão tendo? Pegue os cavalos. Sabem que o casamento é a sua noite. Pensamos em vir até aqui somente para dar uma ajudazinha a um solteirão. Vá outras, mas veja que outras pessoas tiveram a mesma ideia. Boa, agradeço muito. Além disso, nós queríamos ver a noiva, você sabe? Eu também, Adam. Eu também. Nós viemos para trabalhar, vamos? É, boa ideia. Eu vou experimentar o poço para ver se ele está à vontade. À vontade. Sabe uma coisa, Ben? O quê? Estou mais nervoso que um bezerro num coral. Estou falando sério. Bom, aqui estou. Não sou tão jovem. Mas me sinto como um rapaz que sai a primeira vez com uma moça. Walter, sabe de uma coisa? Aposto que a sua noiva está muito mais nervosa do que você agora. Tomy, põe isso no pescoço para refrescar-me. Oh, Ross, você é tão cavalheiresco que vai me tragar de mim. Olha. Isso está pronto. Ótimo. Parece que ficou bom. Ficou? Obrigado. Bom... Acho que nós devemos ir andando. É. É... Dona Lott. Não vai se vestir? Já estou vestida? Não, eu quero dizer a roupa nova que nós trouxemos. Vou guardá-la para o casamento. Dona Lott. O que é? A senhora não quer parecer bonita, limpa, a primeira vez que vai ver o Sr. Prescott? Ross? Ross? Puxa vida. O que acha, Ross? Acha que o pessoal do Sr. Prescott vai gostar? Vai sim, Dona Lott. Eles vão gostar. Está satisfeita comigo? Moça, você está uma coisa bela, bonita e espetacular. E o Sr. Prescott é um homem de muita sorte. do Sr. Prescott? É, pessoal, por que vocês não dizem? Estandeixe aqui? Chocelado? Oh, Walter, por que você não descansa um pouco? Vamos, Sr. Está de pé a tanto tempo. Vamos embora! Então, uma cerveja para o futuro de todos. Ei, aí estão eles! Onde estão eles? Bem-vindo ao seu novo lar, Lott. Obrigado. O senhor Prescott disse que soubesse que sua noiva era tão linda, teria ficado com ela. Creio que eu o faria também. Lott, esse é o senhor Cartwright, do pai de Ross. E seus outros filhos, Little Joe? Prazer. E Adam. Olá. Os outros são nossos convidados. Eu sei que deve estar cansado. A Francesca lhe mostrará o seu quarto. Francesca? Francesca? Sim, senhor. Leve minha noiva até seu quarto e veja se ela tem tudo o que precisa. O casamento será à noite. Assim poderá descansar um pouco. Venha comigo, senhorita. Por favor, venha. Senhorita. Parabéns, senhor Prescott. É um homem de sorte. Obrigado, Little Joe. Ben, o que achou dela? O importante, Walter, é o que você achou dela. É maravilhoso. Sim. Posso ter uma dívida com você para o resto da minha vida. Esqueça, senhor Prescott. Como já disse, é para isso que existem os amigos. Se vocês me dão licença, eu vou conversar um pouco com a futura senhora Prescott. Para conhecê-la um pouco melhor. É muito bonita, mas bem mais jovem do que eu esperava. Bom, agora vou ver se calma um pouco. Do que falaram na viagem? Algo elevado, espero. E muita coisa. Sim, sei, mas do que? Do Rei Arthur, Cavaleiro da Tavula Redonda. Muita coisa. Rei Arthur? Ah, peraí, tá brincando? Rei Arthur? Ah, então acho que estamos muito enganados. Devemos chamá-lo Saint Ross. Saint Ross. Ó bom e nobre senhor. Eu não soubera que possuís encanto que conquistasse a jovem e bela donzela que vivia só e abandonado. Saint Ross. Ó cavaleiro da carroça de burro. Ei, aí vem Walter. Eu proponho um brinde ao novo e feliz casal. Senhor Prescott e a sua esposa. Eu devia matá-lo Ross. Devia matá-lo aí onde está. Senhor Prescott, o que eu fiz? Sabe muito bem o que ver. Saia da minha casa. Walter, espera aí. O que foi que houve? Por que não pergunte ao seu filho o que houve? Ele sabe. Ele sabe o que houve entre eles na viagem. Eu não sei do que está falando. Meu bom amigo, confiei em você como se fosse meu filho. E agora você me faz de bobo. Isso não é verdade, senhor Prescott. Por que ela não quer mais casar comigo? Eu não sei, mas tem que me acreditar. Vá embora daqui. Todos. Fora daqui. Senhor Prescott. Deixe-me falar com ela. A parte dela, Ross. Juro por Deus que o senhor pegar outra vez junto dela. Vou atirar para matá-la. Pai, eu nem sei do que ele está falando. Eu juro, pai. Vamos. Vamos. Pai. Não me deixe aqui. Vamos embora. Aqui só a entrega. Não, eu quero mais. Não. Esses anos todos. Pai. Não. Trago ela por aqui e deixo-a cair de cara num bolo de gente estranha para se casar com um homem que ela nunca tinha visto antes na vida. Assusta qualquer um, ainda mais uma menina como aquela. Isso é lógico, mas não altera o fato de Prescott querer te matar. Ele se precipitou. Não há nada de mais com essa menina, só que está assustada, é só. Alves, Aluane? Amarra-te. Isso é a coisa mais absurda que eu já ouvi. Eu não acho absurdo. Por que então vídeo que trouxesse? Adam pode estar certo, mas estou apaixonado por você. Música Larisson, traz duas cervejas. Bom dia, Sr. Prescos. Bom dia, Harry. Não mudou de ideia ainda, Lodi. Não. Lamento. Harry, leve a mala de Lodi em um bom quarto e mande a conta para mim. Ele pagaria 5 mil reais? Tem que arrumar um emprego, Sr. Prescos. Vamos, Dick. Vamos. Olhem. Conheço Oscar Trayton há muitos e muitos anos. Sempre achei que era alguém de minha confiança. Nunca pensei que fizesse uma coisa dessas comigo. Walter, é muito difícil acreditar que Ross seja um homem de duas caras. Então, ele está me chamando de mentiroso. Eu digo que Ross me enganou deliberadamente com uma moça. Eu digo que é um sujo que não merece confiança. Está bem, Walter. Seja como quer, mas eu conheço os Cartwright. Eles não são desse tipo. Olá, Charlie. Opa, você não tem medo de falar comzeite. Você já viu? Onde está? Ih, você nem me enviou? Onde está? 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 Senhor, senhor. Eu sabia que viria me ver assim que você pudesse. Eu sabia disso. Ah, sim, senhora. Dona Lott, há um assunto meio sério que eu tenho para conversar. O que é, Ross? Bom, sabe, tem gente na cidade que está dizendo coisas que... Bom, como a razão por que não casou com o Sr. Prescott... É que a senhorita está apaixonada por mim e... Então já sabe, não é Ross. Você sabe, todo o tempo da viagem sabia o que eu sentia por você e... E eu esperava que você me dissesse o quanto me amava, mas... Mas, claro, não podia porque você não sabia o certo o quanto eu o amava. Ah, eu... eu amo tanto, Ross. Eu sou tão alegre que tenho vontade de chorar. Dona Lott, o que é isso? Podemos ir para algum lugar mais sossegado para a gente conversar? Porra, mas é claro, Ross. Vem, vamos. E de arma? E de arma? Ajuda-me a sentar-se. Tommy, você precisa disso muito mais do que da arma. Bem, Walter, acho que me enganei com Oscar Price. Ainda bem que o admite. Juro que eu teria tirado. Presta, meu conselho é que esqueça isso. Esquecer? Isso é uma coisa que nunca farei. É só o que pode fazer. Se alguém rouba um cavalo, sua cabeça vai a prêmio. Porque não se faz a mesma coisa com alguém que rouba a nossa esposa. Walter não está falando a sério por a cabeça de Ross a prêmio. E por que não? Oscar Price roubou minha esposa, não foi? Nós já pagamos até mil dólares por um ladrão de cavalos. Pois então o ladrão de esposa deve ser umas três vezes mais. Sugiro que vá para casa e esqueça, Walter. Essas conversas não prestam. Algum idiota pode até acreditar. Talvez se eu fizesse, não seria tão idiota quanto você está pensando. Vamos buscar os cavalos e as armas. Bom, senhorita, o que eu queria dizer lá embaixo na escada... Sim. Dona, eu... Eu... Sobre... Sobre eu... Estar apaixonado... Oh, Ross, nem é preciso dizer. Eu acredito. E isso é a coisa mais maravilhosa que já aconteceu na minha vida. Ser amada por um homem como você. Ora, essa dona... Puxa vida, você ainda nem me conhece. Eu... Não me conhece mesmo. Eu sou mal, sou horrível. Eu sou tão pão duro que eu... Faria qualquer mulher infeliz. É, faria? Sim, é, eu... Eu tenho um gênio mal, mal de verdade. Quem? É, comparado comigo, o senhor Prescott é um cavaleiro fino e gentil. Pelo menos era assim, ele acha que eu me enganei. Fará um grande favor se me esquecer e casar com ele. Ross, eu sei o que está tentando fazer. Sabe? Sim, e eu admiro muito por isso. Bom... Eu... Quero ser justo com você e o senhor Prescott, é só. Você é, sem dúvida, o homem mais digno, o homem mais honrado que eu já conheci. Querendo sacrificar o nosso amor para não ser acusado de trair a confiança de um amigo. Hã? Sabe, acho que foi por isso que me apaixonei por você. Sabe, você é como um dos cavaleiros da tábula redonda com que eu sonhava. Você é bom, cortês, gentil e corajoso. Eu sempre pensava que conhecer um homem como você era um sonho tolo de uma garota, garota romântica e solitária. Mas agora resolveu-se. Dona Lott, você tem que se esquecer de mim. Tem que parar de pensar nessas coisas. Pois você só está querendo sacrificar a nossa felicidade por causa do senhor Prescott. Eu não vou deixar fazer isso. Lott, eu não estou tentando sacrificar nada. O que estou querendo fazer é... Ross, eu compreendo perfeitamente seu sentimento e o respeito muito. Um sábio poeta disse certa vez... Eu não posso amá-la tanto, querida. Que amando-a não a honre mais. Eu... senhorita, eu... Não, eu não permito. Sei que levará algum tempo para o senhor Prescott esquecer sua raiva, mas ele fará. Seremos pacientes, esperaremos. Enquanto isso, nós poderemos nos ver. Secretamente, se isso for necessário. Ross, se eu precisasse de uma prova do seu amor... Agora você acabou de dar uma. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ross, esse tiro foi destinado a você? Eu sei lá se foi, sheriff. Por que diabo alguém é querer matar você? Eu não sei. Por que não pergunta a Prescott? Espera aí, está me dizendo que Walter Prescott atirou em Ross aqui? Não exatamente. Mas ainda agora estávamos no bar e ele dizia que dava até 3 mil dólares para quem desse cabo de Ross. O quê? Walter Prescott te ofereceu um prêmio? Alugou alguém para me matar? Não acredito. Ele parecia falar sério. Não podia falar sério. Bom, pode ser que não, mas alguém pode ter tomado a sério. O que houve? Alguém tentou matar o senhor Cartwright. Ross, ele disse que tentaram matá-lo. Dona Lodge, tenha calma, está tudo bem. Mas o que foi disso? Pode ir para o seu quarto, está tudo bem. Até logo, Ross. Até logo, Ross. Vem, até logo. Sinta logo. Obrigado. Quero que me faça um favor. Quero que vá embora daqui e vá de pressa para casa. Pois esse embosqueiro está louco para te pegar de novo. Mas, Ross, não posso... Faça isso assim, por favor. Me facilite as coisas. Não queira complicar tudo, Ross. Está bem. Mas ainda não posso acreditar. Walter dá um prêmio por mim. Não posso acreditar. Não posso acreditar. Não posso acreditar. Boa sorte. Alguém me tirou em Ross, por minha causa. Eu não disse isso. Mas já que você pergunta. Walter Preston e os Cartwright eram ótimos amigos antes de você chegar. Agora as duas famílias sentem ódio de morte. E Ross Cartwright tem uma ótima chance de ser morto. Você falou com ela. Por que não lhe disse que devia? Para bolas, pai. Eu não consegui. Não pude magoar essa garota, pai. A pobrezinha da garota tem a cabeça cheia de doces sonhos. Ela me considera como um dos... Cavaleiros da Távola Redonda. Não quero piadas. Eu falei alguma coisa? Adam, eu falei alguma coisa? Ross. Posso entender que não quisesse magoar a pobre garota, mas... Você vai ter que lhe contar a verdade. Não se sabe o que Walter fará. Ele já fez. O que fez? Nada, não. Não posso falar com essa garota, pai. Mas posso falar com Walter Preston. Vou até lá e explico tudo a ele de uma vez por todas. A TV No. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que veio fazer aqui? Falar com você. Nós não temos mais nada para falar. Vim perguntar se a sua proposta de casamento ainda é válida. Por quê? Por que quer saber? Estou pronta para despozá-lo. Se ainda me quer. O que você disse? Estive pensando muito. Quero cumprir o nosso acordo. Ah, sim. Sente-se. Assim pode ser encertado também. É cansativo ficar com isso por muito tempo. Por que mudou de ideia, Lott? Descobri que estava enganada com Ross. O que houve entre vocês na viagem? Nada. Absolutamente nada. Espera que eu acredite. Como ele se importou com você? Ele foi muito gentil. E muito educado. Foi só o que houve. Está querendo me dizer que não o quer mais? O que houve, Lott? Ele não a pediu em casamento. Claro que pediu. Mas fui eu quem mudou de ideia. Isso faz alguma diferença, Sr. Prescott? Eu estou aqui. Isso não basta? Basta, sim. Você agiu direito, Lott. Sabe o que farei a moça mais feliz do mundo? Eu lhe darei tudo. Tudo o que quiser. Só terá que me pedir. Obrigada, Sr. Prescott. Lott. Você será feliz comigo? Claro que serei, sim. Não porque eu estaria aqui agora. Não sabe mentir bem, não é? Mentir? Sim. Você sabe do prêmio que ofereci por ele? Bom, eu ouvi uma conversa, sim. Ainda o ama, não é? Sr. Prescott, eu já disse. Eu vim para me casar com o Sr. Lott e a mulher não pedem ao homem que se case com ela com lágrimas nos olhos. Não se ela estiver feliz. É o Ross! Você tem que ajudá-lo! É o Ross! Mas você tem que ajudá-lo! Vá se esconder na cocheira. Leve o cavalo. Vá se esconder na cocheira. Vá se esconder na cocheira. Vá se esconder na cocheira. Não, não. Cuide bem dela, filho. Ele fará isso, senhor. Parece que eu sei que fará isso. Você não vai ficar bem agora? Não é maravilhoso, Ross? É, eu acho que sim. Ainda há pouco... Eu pensava que todo mundo estava contra nós. Mas agora, de repente, está tudo dando certo. Assim como nos livros de história. Oh, Ross, eu estou tão contente. Agora nós podemos nos casar. Oh, Salote. Venha se sentar aqui. Sim, Ross. Escute-me. Desde a primeira vez em que a vi, achei que você era... uma pessoa maravilhosa. Sim, Ross, eu sei disso. Acho que foi por isso que achei tão fácil apaixonar-me por você. Me escute. Quando duas pessoas como você e eu... se gostam de verdade, não... não querem magoar-se um a outro. Bom, o que eu quero dizer... Duas pessoas que se gostam. Nós nos amamos. Nós nos amamos mesmo, não é, Ross? Oh, sir. Como eu disse... de todas as que eu conheci... você... é a melhor. Mais gentil. Mas... eu não sei... não sei o que sinto. Talvez se eu tivesse um pouco mais de tempo... talvez pudesse... Por favor, não fale, Ross. Eu pensei ser tão esperta. Eu pensei... que todas as coisas lindas que você fez e disse quando nós viajamos... que eu fazia por você, Ross. Mas era pelo senhor Prescott, não era. Não queria magoá-la, Lott. Eu sei. É bom demais e gentil para magoar alguém. O que vai fazer agora? Não sei. Acho... irei para algum lugar e... e deveria arranjar um emprego... por lá. Você acha que estará bem? Sim, Ross, estarei bem. Porque... não acredito nesses sonhos... nesses sonhos bobos... sobre cavaleiros... de armaduras brilhantes. Eu sei que eles não existem. quem sabe, talvez um só. Adeus, Ross. Vamos. Queira! 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 Tchau, Tchau! Nossa Senhora!